Ok? Então pessoal, daqui ó, lacrado, vamos abrir aqui junto aqui. Vem aqui certinho, mais um lacro aqui. Está aqui o livro de brinde, quem comprar as escrituras ganha ele, o livro Estudos Bíblicos dos Hebreus. Como eu disse, quem comprar a Bíblia ganha o livro, ok? Tá aí, agora já a gente vai abrir ela e vai ver, beleza? Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, As Escrituras Sem Fermento. E eu comecei a gravar ontem o vídeo, né, mostrando pra vocês eu abrindo a Bíblia israelita. E eu acabei tendo que fazer algumas coisas, então eu vou continuar o vídeo agora. Ontem eu abri ela, eu vou mostrar ela pra vocês agora por dentro. Aqui a Bíblia israelita. Isso aqui é tipo um plástico que vem colado, que é uma capa. Isso aqui não é dela não, tá? Mas eu vou tirar. Nem mexi ainda, só dei uma folheada mesmo. Mas eu adianto que, na minha opinião, é muito bonita. Muito bonita. Gostei muito da Bíblia. A gente vai ver ela por dentro. E não hoje, mas daqui a uns dias eu vou fazer um vídeo também mostrando esse livro, que também vem de brinde. Esse livro aqui é grátis. Ele também pode ser vendido separadamente, eu não lembro o valor. Quem tiver interesse, eu vou deixar aí do lado o número pra poder entrar em contato, tá bom? Mas comprando a Bíblia israelita, ganha o livro. A Bíblia é R$125,00, mais o frete. E já vem incluso esse livro, que é bem legal. E eu vou ler em breve. E aqui me dá até um pouco de vontade de conhecer logo a terra, o muro das lamentações aí. Infelizmente, essa mesquita aqui, que eu espero que um dia derrubem ela. Bom, vamos pro vídeo aí. Segue aí a Bíblia por dentro. Shalom, meus amados. Vou mostrar pra vocês que agora é um pouco da Bíblia israelita, né? É uma Bíblia com um trabalho maravilhoso. Um trabalho incrível. Olha, ela mantém os nomes originais. Ela tem vários comentários. Vários comentários. Ela mantém aqui as poções semanais. Aqui, ó. Poção semanal. Fânica de Noa. Olha, mantém o nome aqui, ó. Bereshit e Gênesis. Aqui no Rodapé você tem os comentários. Olha que interessante. Aqui estão os comentários no Rodapé. A letra tem um tamanho muito bom, que é a Bíblia israelita. Usando os nomes originais, olha lá, o tetragrama transliterado, né? YH da WH. A poção semanal. Aqui, ó. Não vou ficar aqui muito tempo, porque aqui é só pra vocês terem uma ideia mesmo. Aqui, ó. Um comentáriozinho aqui embaixo. O nome Jacob, né? É. Bethel. Literalmente significa casa de Deus. Então, veja que é uma Bíblia muito incrível. Muito incrível. Quem quer crescer nos caminhos do Eterno. Poção semanal aqui, ó. E ele viveu. Bom, a gente está até em Gênesis ainda. Deixa eu passar bem lá pra frente. Aqui, ó. Vaikram, Levíticos. Sempre com os nomes, as forções semanais aqui, ó. Ó. Os comentários no Rodapé. Pessoal, não reparem. Eu estou gravando sozinho. Eu fiz um outro vídeo, mas não deu pra ver o que estava escrito. Então, eu resolvi fazer isso aqui, ó. Só pra vocês verem mesmo. Ó. Bemit Bar. Né? Números. Aqui é a Poção semanal também. Não tem comentário em todas as páginas, tá? Mas tem muito comentário. São comentários incríveis. Muitos sábios. O Eliarro fez um trabalho maravilhoso. Daru Rachan pela vida dele. Olha. Samuel. Aleph. Começou gravando sozinho, né? Então, não tem como não ficar dando essas perdidas aqui, ó. Sempre mantendo o nome original. Jeremias. Yermeahu. Tem que ver como é que eu pronunciei direitinho isso aqui. Pra mim, não vou falar um bobeiro pra vocês aqui. É. Olha, uma letra boa. Tamanho excelente pra ler. Como eu disse, ó. Olha o gato aqui estrapalhando. Mantém sempre o nome original. Os doze profetas. Olha aqui, ó. Que interessante. Comentários aqui, ó. Tem muitos comentários. Deixa eu achar aqui. Tem comentário também no Abrir de Radachá, tá? No chamado Novo Testamento. Ó. Queto Vim, Escritos. Eclesiastes. Olha aqui, ó. Estamos aqui no livro de Daniel. Comentários aqui, ó. Muito, muito bom. Pra quem quer crescer nos ensinamentos, pra quem quer crescer nos caminhos do Eterno. Olha, comentários aqui também. Pra quem quer crescer nos caminhos, eu recomendo se livrar de paganismo. Ter uma Bíblia voltada à restauração, mantendo os nomes originais. Isso é muito importante. Vocês vão ver que na Abrir de Radachá, uma salada com o nome de Maria, Tiago, João. E os nomes deles não eram assim. Então, manter o nome original é muito importante. Bom, vamos dar uma pulada grande aqui, ó. Olha aqui, ó. Estamos aqui no livro de... Aqui, ó. Ketuvim, Talmidim, né? Os discípulos do Mashiach. Matityahu, Mateus. Aqui, ó. Em Mateus temos comentários, ó. Olha só. Temos comentários também aqui, ó. Na Abrir de Radachá. Livro de Mateus. Vocês viram comentários. Aqui, ó. Matityahu, Mateus, como eu tinha mostrado. Olha aqui, ó. Agora estamos em Marcos. Também tem comentários, ó. Como eu disse, né? Não tem comentário em todas as passagens, mas tem muitos comentários. Porque não é comentar por comentar. Tem que ser comentários sábios, comentários precisos, né? Então, olha. Estamos aqui no livro de Lucas. Olha, também existem comentários. O principal não é os comentários. O principal é a tradução mais fiel ao original. mantendo os nomes originais, tirando muito acréscimo. Essa é uma bíblia traduzida verso a verso de manuscritos antigos encontrados, tá? É lógico que é usado bíblias como referência. Mas, é uma bíblia incrível. Olha aqui, ó. Comentários aqui em Yaronã, João. A lá de cá também tem, ó. Aqui no rodapé, ó. Então, é um trabalho fantástico. É um trabalho muito bom. Aqui, ó. Pode ver que tem comentários em toda a escritura, né? Ela não é inteira comentada, mas foi feito um trabalho maravilhoso. Muitos, muitos comentários. Vocês podem ver que eu estou passando aqui aleatoriamente, né? Essa é uma bíblia para estudos, com certeza. Com certeza. Então, é uma bíblia maravilhosa. Aqui, ó. Comentário aqui também. O idioma em grego. Gloss é um idioma humano. Uma língua nativa de uma nação. Olha lá. Queto Vinta, Medim, Primeiro Coríntios. Bom. É... Vamos passar aqui para Apocalipse. Olha, estamos aqui no livro de Gálatas, ó. Gálatas também tem comentários, olha. Também tem comentários em Gálatas. É, peraí. Bom, já estou quase finalizando o vídeo. Aqui é só para vocês verem mesmo um pouco mais sobre a escritura por dentro. Aqui estamos no livro de Apocalipse, o livro dos Tomidin, Revelações. É... o livro de Apocalipse, né? Também há comentários, ó. Abertura dos selos. É uma bíblia, realmente, para quem quer estudar a palavra do Eterno, né? Não do Mashiach. Vale muito a pena. Tem um dicionáriozinho aqui na última página, ó. Olha que interessante. Tem um dicionáriozinho aqui também. Bem interessante. E é isso aí. É uma bíblia completa de Gênesis Apocalipse, né? Usamos os nomes mais originais. Olha lá, comentários aqui também. Então, é uma bíblia fantástica. Olha aqui, ó. Mais comentários. Livro dos Tomidins, Revelações. Então, é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Aqui, ó. O Apocalipse tem bastante comentários, ó. Muitos comentários. Quem quiser crescer na palavra do Eterno, quem quer conhecer mais as escrituras, vale muito a pena ter uma bíblia mais fiel, né? Então, é isso aí. Essa é a Bíblia Israelita. Quem gostou, deixa aí seu like. Inscreva-se, compartilhe o vídeo, quem puder. Quem tiver interesse em adquiri-la. O link está na descrição, com a compra aí, para fazer o cadastro, né? Da entrega. E é isso aí. Shalom, shalom a todos.